Quando olhamos para a lista dos maiores vendedores de smartphones do segundo semestre de 2023, fica fácil perceber quem está, ou melhor, quem permanece na dianteira entre os fabricantes. Samsung e Apple monopolizam as vendas, com destaque quase permanente nas vendas globais ou no topo dessas vendas globais. A dominância do mercado entre as unidades vendidas está nas mãos dos modelos iPhone 14 e iPhone 13 e suas respectivas variantes. O iPhone 15 e suas diferentes versões ainda não entram nessa lista, mas muito provavelmente estarão no topo entre os smartphones mais vendidos no primeiro semestre de 2024. Mas olhando para outros aspectos que os números mostram, podemos identificar um padrão de preferência entre os usuários de tecnologia. Nesse vídeo, vamos mostrar um perfil de como seria o smartphone ideal para a maioria dos usuários, com base nas características comuns identificadas na lista dos telefones mais vendidos dos últimos seis meses. E logo de cara, eu deixo uma pergunta para o consumidor brasileiro. Você paga mais de R$ 4.000 em um smartphone? Apesar de toda a diversidade de especificações técnicas e preços, os consumidores pagam em média aproximadamente 760 euros ou aproximadamente R$ 4.035, considerando a cotação do euro em R$ 5,31 em 21 de novembro de 2023. Esse é o valor pago em média por um smartphone em escala global. No Brasil, esse valor pode variar para baixo, já que os modelos de linha média ainda são os mais vendidos por aqui. E esse orçamento aponta para um telefone top de linha em nosso mercado. É preciso levar em consideração também que o valor apontado para um smartphone na média global leva em consideração a variação significativa de preços entre os modelos de entrada e os smartphones considerados premium ou top de linha. De um modo geral, o smartphone ideal precisa ter tela OLED e, se possível, com o recurso Always On Display. 70% dos smartphones mais vendidos no mercado contam com essas características. A taxa de atualização média do smartphone ideal é de 93 Hz, evidenciando a preferência do consumidor por telas mais fluídas para o consumo de entretenimento e jogos. A capacidade média de bateria de um smartphone ideal para o consumidor global é de 4.400 mAh, com a Samsung liderando nesse aspecto, entregando vários smartphones com pelo menos 5.000 mAh de bateria. Por outro lado, a Apple melhorou a sua competitividade neste aspecto, com algumas variantes do iPhone 15 se aproximando do que é considerada a bateria ideal para um smartphone, mas ainda assim não entregando valores próximos ao que a Samsung oferece nos seus dispositivos. E mesmo com modelos que ultrapassam os 100 watts de recarga, a velocidade média para esse procedimento dos telefones mais vendidos no mercado é de pouco mais de 19 watts entre os modelos mais vendidos. Logo, é bem provável que o seu telefone esteja acima da média neste aspecto. Outro ponto que virou regra é o 5G, que é lei para qualquer smartphone, e os modelos top de linha são a maioria nas vendas. O 5G passa a ser cada vez mais relevante, em uma espécie de caminho sem volta, já que essa tecnologia está emergindo em todos os mercados globais. Pelo menos 80% dos modelos mais vendidos suportam essa tecnologia de redes móveis, deixando clara a demanda do mercado por dispositivos com esse recurso. Sobre o armazenamento interno, a média é de 118 GB de dados disponíveis, com 60% dos modelos oferecendo 128 GB de armazenamento na sua configuração básica. E na minha modesta opinião, isso é o mínimo que você pode querer em um smartphone decente. O meu mundo perfeito pede pelo menos 256 GB de armazenamento interno, já que eu sou um produtor de conteúdo e tenho elevada demanda de produção e registro de fotos e vídeos com o smartphone. A câmera principal dos smartphones mais vendidos do mercado podem variar na sua lente principal, que vai desde 12 MP até 200 MP, mas 70% dos modelos contam com um sensor de 48 MP ou mais. Na memória RAM, existe uma dominância dos modelos que ficam entre 4 e 6 GB, com exceções notáveis, como é o caso do Galaxy S23 Ultra, que entrega até 12 GB de RAM. De forma até coerente, a média de mercado nesse aspecto é de 5,1 GB de RAM por modelo ideal, indicando um equilíbrio entre desentenho e melhor relação custo-benefício. E na distribuição de vendas, os modelos top de linha representam nada menos que 50% do volume de unidades distribuídas ao redor do planeta, o que justifica os elevados investimentos dos fabricantes nessa faixa de preço. Por outro lado, essa porcentagem também justifica os preços cada vez mais elevados por dispositivo, aumentando a margem de lucro dos fabricantes. Os telefones de linha média são hoje responsáveis por 30% das vendas globais e os modelos de entrada ou média baixa completam os 20% restantes. Como você pode ver, o preço de R$ 4.000 para o smartphone ideal está mais ou menos justificado pelo perfil global de vendas nos últimos seis meses. Se você vai ou não pagar esse valor por um telefone top de linha, isso é outro departamento. Mas a realidade de momento deixa claro que, pelo menos a metade dos consumidores ao redor do planeta, está procurando modelos premium neste exato momento e estão dispostos a pagar os tais R$ 4.000 para ter a qualidade e a excelência de desempenho em um smartphone. E isso explica o impacto nos preços, que acaba se tornando algo praticamente inevitável. Sinal dos tempos do mundo da telefonia, sinal dos tempos do nosso mercado, tanto do mercado brasileiro quanto do mercado global. Quem sabe a gente deve utilizar essas porcentagens e os números para fazer uma reflexão, tentando descobrir para onde estamos indo no mercado de telefonia móvel. Esse tipo de análise também aponta as tendências do que vamos ver no mercado de telefonia em 2024 e serve também para nos preparar para o que está por vir para esse segmento de tecnologia que é hoje o mais consumido em todo o planeta. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas e acesse o targetrad.net, o blog que mantém esse canal de vídeos no ar, compartilhando todos os dias artigos e notícias sobre o mundo da tecnologia. Siga o blog nas redes sociais para ficar por dentro dos novos artigos e se você quiser me seguir nas plataformas indicadas no cart depois do vídeo, eu sou Eduardo Moreira, muito prazer, é só me procurar no arroba oeduardomoreira em todas as plataformas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma